A todas as morenas da Paraíba Na mesma padaria que toda manhã É empreendia Henrique e Juliano Toda vez que bebe Esqueci Eu nem lembro mais de vez E sempre acontece Aprender a grande Sabe aquele filho de rapariga Que por te sofreu? Uhul! Ou na sua cabeça Eu tô aqui bebendo Eu tô aqui chorando Eu tô aqui roendo Por você Você tá contando as horas Quem tá solteiro é recente Aqui essa noite Quem tá solteiro Há muito tempo essa noite Campina grande Bota a mão pra cima Joga a mão Sabe aquele filho de rapariga Que por te Tem perigo De voltar pra aquela cama Que ele se fudeu Tudo falta mesmo O que ele se fudeu 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 Um.